Bom dia, gente! Vamos reciclar hoje, fazer vaso com essas garrafas de candida, que boa, água sanitária, não sei como se chama aí na terra de vocês, tanto faz, né? Essas três coisas. Então vamos fazer esses daqui, ó. Vamos fazer assim, gente, olha. Tá vendo? Aí aqui pendura um cordãozinho, ou um arame, olha. Tem que vocês escutarem algum barulho, vocês não ignoram. Aí tem esse daqui, ó, que eu fiz, grandão, ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Não plantei nada ainda, mas deixei aqui só pra vocês verem, ó. Aí pode plantar aqui. Na hora que eu for plantar, aí eu faço pra vocês, faço vídeo pra vocês verem, ó. Aquelas plantas que ficam penduradas, que nem 11 horas, a flor de cera. Fica muito legal. Né? Vamos fazer então. Olha que bonito. Então nós vamos precisar da garrafa. Dois desse... Desse aqui de... De latinha, né? Esses latinhos aqui, de latinhas. De preferência que tenham os dois furos, gente, ó. Os dois furinhos. Precisa dois desse. E um... Um barbante. Ou um arame. Aí vocês é quem sabe. Aí o tamanho do barbante... É o tamanho que vocês preferem. Aí depois vocês penduram. Pega um preguinho no lugar e pendura. Olha. Então vamos começar. Tá indo tudo. Fica muito bonito. Uma faquinha... E uma tesoura. E tem que ter a tampa, viu gente? Porque vai fazer o furinho, ó. Aqui, ó. Ou vocês fazem com a faquinha. Ou com o ferrinho quente, ó. Eu vou fazer com a faquinha aqui. Vocês medem bem o meinho da... Da tampinha. E faz um furinho que isso aqui vai passar o barbante. Aí depois a gente mostra como que vai ficar, ó. Agora aqui, vocês veem o tamanho, aonde vocês querem fazer. Aí vocês fazem um furinho aqui, ó. Vou fazer aqui. Ó. Vai cortando. Olha. Se você quiser cortar tudo, tirar esse pedaço de tudo correto. Se não, você deixa. Eu deixo porque eu acho mais bonitinho, ó. Eu já lavei a garrafinha, né? Pra ter molhado aqui, ó. Ó. Se você quiser tirar, cortar tudo, você tira. Se não, você deixa. Mas é bom deixar porque aqui não machuca a planta. Aí faz aqui também, ó. Um pouco mais pra cima, ó. Você mede. Não tem medida certa. Aí você faz do jeito que você quer. Esse eu vou fazer pra cima. Aí eu corto aqui, ó. Às vezes nem precisa da tesoura. Se a faquinha for bem, né? Mas se precisar da tesoura, você que sabe. Eu acho melhor cortar com a faquinha, ó. Esse ficou pra cima, né, ó. Aí você enrola ele assim pra cima, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar balançando que nem esse, ó. O vento dá e ele balança, ele gira. E a plantinha também gira. Então, aqui vamos fazer mais outro. Agora vamos fazer um pouquinho mais pra baixo, ó. Não muito lá embaixo, porque depois não tem como pôr a terra, né? Ó. Vamos fazer assim. Não precisa sair bem retinho, gente. Não precisa sair bem retinho. Tá? Sai torto, não tem problema. Olha. Esse eu vou fazer pra baixo. Ó, agora aqui eu puxo, ó. Tá vendo? Fica que nem umas portinhas, umas janelinhas, né? E é bom porque tá reciclando as garrafinhas, os latrinhos e as plantas agradecem. Ó. Tá vendo? Agora se quiser mais um charminho aqui em cima, só fazer que nem uma janelinha, ó. Se quiser tirar tudo, tira. Se não, também deixa. Ó. Eu vou deixar isso pra cima. Ó. Eu vou fazer o vídeo, gente, só como que faz o vasinho, né? Como que corta a garrafa. Aí depois eu faço o vídeo plantando as plantinhas dentro. Já tô com a terra tudo preparada ali, adubada, tudo certinho, as plantinhas. Aí depois eu faço outro vídeo. Então fica aí de olho aí no canal que vai ter outro vídeo ensinando como que planta e que tipo de planta você pode pôr aqui. Você pode pôr a 11 horas, a flor de cera, essas plantas que enrama e que caem. A íris da praia também eu acho que pode pôr, né? Olha. Muito legal. Eu acho. Depois se você quiser pintar ele, mas eu acho que aqui não vai precisar porque já tem a cinta dele mesmo, né? Aí é só pintar. Olha que legal. Agora aqui, no fundo, você faz o furinho que é para a água sair, né? Olha. Corta com a fatinha mesmo. Cuidado para não se machucar, né? Se for criança aí que eu for fazer. Olha. Tem três furos. Vou fazer mais um. Que bonito. É reciclando, gente. Olha. Ai, que linda. Olha o furinho. Agora, ó. A tampinha, né? A gente põe aqui, mas antes vamos preparar o cordãozinho que eu falei, né? Já para cortar daqui. Mas esse vai ficar muito longo. Eu vou cortar ele no meio. Eu quero um pouco mais curto, né? Agora aqui você pega um lacrinho. Olha. Amarra. Aqui, ó. Entra por dentro, ó. Tá vendo? Primeiro vamos dar um nó na linha e emendar uma ponta na outra. Olha. Olha. Ou um arame. Mas é melhor você fazer isso aqui com um barbante, né? Que fica mais fácil para você... Para você lidar com ele, ó. Pronto. Amarrei. Agora você pega aqui, ó. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Aí você coloca aqui por dentro, ó. Tá vendo? Depois passa ele no outro lado. Por isso que é bom esse latinho aqui, porque ele afirma bem, ó. Aí você vem com a outra ponta aqui e dá um tipo de um laço, ó. Aí fica bem firme. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? Deu certo, ó. Prendi ela aqui, ó. Agora, vamos aqui, ó. Antes de pôr a outra argolinha na ponta, você vem aqui por dentro, ó. Tá vendo? Por dentro desse furinho. E pode pegar até uma ajuda de alguma coisa para empurrar a linha. A pontinha da faca. Empurrei a linha. Ó. Aqui ele prende, ó. Tá vendo? Esse... Esse lacrinho vai prender aqui dentro, ó. Aí vem com outro lacrinho. E a outra ponta da linha. Aí você coloca aqui em um lado. Passa. Depois coloca no outro lado, no outro furinho do lacrinho. Aí vem por cima. Ó. Tá vendo? Agora você vem aqui, ó. Ó. A tampa. E coloca aqui dentro, ó. Ó. O que aconteceu? Ficou firme aqui, ó. O lacrinho ficou firme aqui. E o outro lacrinho ficou aqui dentro também preso dentro da tampa. Agora, essa tampa, você vai colocar aqui. E aqui, você vai pôr a terra, vai pôr a plantinha. E esse lacrinho aqui, você vai pendurar no prego. Onde você quer que o seu vaso com a sua planta vai ficar. Você vai pendurar no prego e ele vai ficar girando, ó. Muito legal. Então, gente. Se você gostou do vídeo, você dá o seu like. Curte, comenta, compartilhe, tá? E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, eu volto plantando as plantinhas no vaso pra vocês. Tá bom? Ficam com Deus. É só isso. E no outro é só fazer a mesma coisa, ó. Tchau. Tchau. Tchau.